Olá meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite É galera, trazendo aqui mais um vídeo aqui para o canal ErnestoJT Galera, hoje o vídeo é saindo aqui da cidade de Timbaúba, Pernambuco E pegando aqui o destino até Ferreiro galera É isso aí, pegamos aqui essa BR, é isso E vamos trafegar até a cidade de Ferreiro galera Mostrando aqui a vocês essas belas paisagens Olha só Essa região aqui galera, essa região aqui é uma região canavial, viu Muita cana, tem uma usina aí próxima aí, a usina olho d'água Aí então fica uma região aqui de cana né, bastante cana É onde se faz né, o açúcar, o álcool, é aqui na usina olho d'água, aqui em Ferreiro né, entre Ferreiro e Camutanga Aqui em Pernambuco Galera, se você não é inscrito no canal, vá lá embaixo, se inscreva, deixe seu joinha É isso aí, ative o sininho Para receber aí todas as notificações Toda vez que a gente enviar um vídeo Aí com certeza o youtuber vai mandar notificações para vocês Por isso que é muito importante que você inscreva-se no canal e ative o sininho, tá bom Pegando esse trecho aqui galera, é um buraquinho, viu Tem um trecho muito ruim mesmo aqui Esse trecho aqui, eu tô olhando de um lado ó É só cana, olhando do outro é cana E vamos que vamos Deixando aí galera, um abraço aí a todos os amigos e amigas aí que É coladinho aqui no canal ErnestoJT, ok galera Sempre deixando aí o aviso muito importante É você aí que curte né, assiste os vídeos Galera, vamos assistir o vídeo até o final Vamos assistir também os anúncios Porque é muito importante, entendeu Você que é monetizado né Preciso de que assista os anúncios Assiste o vídeo até o final Deixe seu joinha Isso é uma parceria normal, entendeu galera Eu mesmo faço isso, viu Sempre assisto os vídeos, assisto os anúncios E deixo meu joinha e deixo lá o meu comentário Isso aí é o certo Quero mandar aqui um abraço A meus membros do canal, viu Todos membros do canal Um abraço Que Deus abençoe todos Nosso amigo Milson Mota E suas aventuras É, Sônia Correia Temos também Temos também Dia a dia com Maria É isso aí, Maria É, dia a dia com Maria Temos também Nosso amigo Lagoa na Ró Salve meu amigo Lagoa na Ró Vocês são membros, viu galera São membros do canal E faz a parceria conosco aí E é pra fortalecer o nosso trabalho Entendeu galera Temos mais membros aí No momento não tô lembrado, né Que eu tô aqui na estrada Tô aqui na volante E na realidade eu não tô lembrando de todos Mas peço já Peço minha desculpa aí, né Ao membro que eu não falei Mas que com certeza É, temos também Nosso amigo Pardal, viu É, Plantando com o Pardal Nosso amigo também Amigo fiel Membro do canal Sempre estamos aí É, contribuindo um com o outro, né Todos os membros Eu principalmente Meus membros aí Eu assisto os vídeos todos Eu assisto os anúncios Sempre tô É, compartilhando E ajudando os membros Vamos que vamos galera Olha galera Aqui a estrada aqui é meio Emburacada, viu Só que passaram e tamparam Eu tampo a buraco Passou e tampou a metade do buraco Galera, eu vou deixar no link aí, viu Vou deixar um link aí no vídeo Vídeo Vou deixar um link aí É, esportfacil.bet Você aí que gosta, né Gosta de fazer aquelas apostas esportivas Você que torce pelo seu time aí do coração E quer fazer uma fezinha galera Vai lá, ó Um link aí na descrição do vídeo Você vai lá, clica em cima Cadastra, faz seu cadastro E faz suas apostas galera, viu A esse site spotfacil.bet De confiança, viu galera Você que tá aí precisando de uma granazinha a mais Vai lá e faça a sua fezinha, viu Com certeza Vai dar certo Vamos que vamos Vamos que vamos É isso aí galera Essa destino aqui a gente vai até ferreiro, viu A gente não vai chegar até ferreiro, a gente vai parar aqui pra almoçar aqui na estrada Vai ser o final do vídeo, viu galera Não esqueça, olha lá galera Aquilo ali que nós estamos vendo é ferreiro, viu Nós vamos dar uma paradinha aí na frente Que é pra nós almoçar Ok galera Vamos que vamos Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu joinha, viu Isso aí fortalece muito o trabalho É isso aí galera Chegando aqui mais um final de um vídeo Agradecendo a todos vocês É de coração Meus amigos, as amigas Que curtiram E deixar o seu joinha Até o próximo vídeo Se Deus quiser